Item 9, processo 48.537.17.203.21. Resultados da audiência pública 92.2013, que tratou da definição de critérios e procedimentos para o cálculo da parcela de investimentos vinculados a bens irreversíveis para geração de energia, ainda não amortizados ou não depreciados, de que trata o artigo 2º do decreto 7.850 de 2012. Diretor-relator, doutor Andra Pepton, informa que há pedido de sustentação oral. Em 11 de setembro de 2012, foi ditada a medida provisória 579, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a multidade tarifária e das outras providências. A medida provisória foi convertida na Lei nº 12.783, em 11 de janeiro de 2013. E o artigo 9º do decreto 7.805, que regulamenta a medida provisória, define que a indenização do valor dos investimentos dos bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, será calculada com base no valor novo de reposição. Considerará a depreciação e amortização acumulada a partir da data de entrada em operação da instalação, até 31 de dezembro de 2012, em conformidade com os critérios do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. E já o seu artigo 10º estabelece que a definição do VNR será realizada pela EPE, a partir das informações do projeto básico de cada um dos empreendimentos. Por meio da Portaria Interministerial 580, de 1º de novembro de 2012, complementada pela Portaria Interministerial 602, também de novembro de 2012, o MME e o Ministério da Fazenda, fixaram os valores das indenizações para as usinas hidrelétricas. E o artigo 2º do Decreto 7.850, que também regulamenta a medida provisória, determina que deverão ser submetidos a ANEL até 31 de dezembro de 2013, em forma a ser definida por esta agência, as informações complementares, excetuando o projeto básico do empreendimento, que já foi indenizado, necessário ao cálculo da parcela de investimento vinculada a bens reversíveis, realizados até 31 de dezembro de 2012, ainda não amortizados ou depreciados, dos empreendimentos de geração. E em 13 de agosto de 2013, na 30ª reunião pública ordinária desse colegiado, foi instaurada a audiência pública no período de intercâmbio documental de 14 de agosto a 13 de setembro, onde realizamos uma sessão presencial aqui na sede da ANEL, no dia 6 de setembro, para o aprimoramento, então, da norma. E, por conta da deliberação, foi publicado o aviso de audiência pública nº 92 de 2013. Na audiência pública, senhores diretores, foram recebidas 15 contribuições, encaminhadas pelos seguintes interessados. Foi pela Achesp, Eletronorte, a PINI, CEMIG, a STET, COPEL, a BRAG, CESP, CE, a ABDIB também contribuiu, Furnas, Eletrobras, a DUC, a ENEL Green Brasil, Power Brasil, e também os eletricitários, Cinergia e o FETU, ESP. Após fim do período de contribuições, a SCG, a SFG, a SGH e a SFF, todas elas coordenadas pela SRG, emitiram a nota técnica conjunta 88, datada de 7 de novembro, mediante a qual assinalaram as contribuições recebidas, justificaram as alterações na minuta de resolução proposta e a submeteram ao exame e aprovação do colegiado. Ressalto que, em 9 de dezembro de 2013, por meio do ofício 248, o senhor secretário do Ministério de Minas e Energia solicitou que a ANEL considerasse a oportunidade de contemplar as usinas cuja concessão já venceram e que não foram prorrogadas nos termos da Lei nº 12.783, no objeto da audiência pública, bem como pleiteou o Ministério de Minas e Energia. É que está errado, é a Secretaria Executiva, não é a Secretaria de Energia. Solicitou também que a ANEL contemplasse, que eles empreendem o período entre o projeto básico e 31 de dezembro de 2012, como também o período de investimentos que deveriam ser calculados. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Walter Miller, representante da Eletrobras. Boa tarde, senhores diretores, todos presentes. Em nome da Eletrobras, suas empresas controladas, Eletronorte, Furnas, Chesf e Eletro-Sul não foi incorporada, eu ia falar, mas não foi afetada. Eu vou passar aqui umas breves palavras para demonstrar aos senhores a importância dessa regulamentação para a Eletrobras. e eu vou ter alguns quadros aqui, algumas planilhas que demonstram os valores envolvidos nessa regulamentação. Então, nós temos aqui uma apresentação do saldo contábil em 31 de 12 de 2012, que a Eletrobras, ela tinha registrado lá na coluna A, ali que a gente pode observar, um saldo contábil de 12 bilhões e 700 milhões de reais. Ela foi indenizada com os valores homologados pelas portarias 580 e 602, num total de 5 bilhões 958 milhões de reais. Então, nós estamos falando aí de uma diferença de 6 bilhões e 770 milhões de reais. A outra planilha que eu tenho aqui a demonstrar para os senhores diz respeito à comparação do custo médio real por kilowatt-hora instalado e o cálculo da EPE, referente aos contratos prorrogados. Então, aqui temos um exemplo da Chess, por exemplo, da Oguéia-Xingó, com uma potência instalada de 3.162 MW, onde nós tivemos lá um valor indenizado de 2 bilhões e 929 milhões de reais, que corresponde somente a 53,7% do valor do VNR total calculado pela EPE. Temos também o caso da Oguéia-Pauro Afonso, da Chess, que de um valor do VNR de 3 bilhões e 411 milhões, tivemos uma indenização de 360 milhões correspondente a 10,56% do VNR total. E assim, temos outros exemplos, como, por exemplo, lá o H. Marimbondo de Furnas, que o total de 2,897 bilhões tivemos somente 2,22% do valor indenizado. A Furnas recebendo somente 64 milhões de reais. Outro comparativo, a gente faz aqui da divergência desses valores de reais por kilowatt calculado pela EPE e os valores obtidos dos leilões atuais. Então, a gente pode colocar como exemplo aqui a Oguéia-Boa Esperança, que é de 127 megawatts, comparando, vamos comparar com a Oguéia-Garibaldi, que tem uma potência de 177 megawatts. Tem uma base atualizada a junho de 2012, de 1.737 reais o kilowatt, contra a Oguéia-Garibaldi de 4.881 reais o kilowatt. Santo Antônio, comparando o Santo Antônio com o Xinguó. O Xinguó teve um valor base de 1.725 reais o kilowatt, a base indenizada, os valores VNR calculados, contra Santo Antônio, 4.262 reais e, geral, 3.556 reais. São usinas com potências semelhantes. Essa planilha aqui eu represento o total, os valores de VNR calculados pela EPE e os valores de VNR calculados pelas empresas. então tem uma diferença aí de 8 bilhões de, torno de 8 bilhões e meio de reais. Então a nossa visão da regulamentação nós entendemos que a posição da ANEL que o nosso conhecimento da minuta de resolução ela adotava para somente o critério de indenizar os investimentos após a entrada da operação da última máquina. o nosso entendimento é que deva ser considerado o projeto executivo e os investimentos após a entrada da operação até 31 de 12 de 2012. Então, os pontos relevantes que nós entendemos aí são exatamente esses. Definição clara de quais são os bens considerados reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados e que sejam considerados os projetos executivos dos empreendimentos com quantitativos como construído dentro daquela visão nossa do projeto executivo mais investimentos realizados após a entrada da operação da última máquina. E também com relação ao prazo nós já estamos hoje no dia 19 de dezembro e eu sei que não é competência da ANEL definir sobre o prazo mas ficamos aqui preocupados com o prazo que está definido para 31 de 12 de 2013 seriam essas nossas contribuições muito obrigado Procuradoria Trato isso aqui de resultado de audiência pública para tratar dos critérios de definição dos investimentos não amortizados e não depreciados até então de dezembro de 2012 essa matéria foi tratada na lei 2783 artigo 15 e regulamentada pelo artigo 2º do decreto 7.850 que por sua vez remetia para a ANEL definição de critérios e metodologias matéria então de competência da ANEL delegação direta da lei 12783 e do decreto 7.850 foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e está em condição de ser deliberada pela diretoria aqui senhor diretor mais um daqueles processos em que a audiência pública de fato traz agrega valor real contribuição real aqui no desenvolvimento da norma trata-se do exame da proposta de regulação dos critérios e dos procedimentos a ser utilizados para o cálculo da parcela de investimentos vinculados a bens reversíveis realizados até 31 de dezembro de 2012 ainda não amortizados ou depreciados dos empreendimentos de geração não associados aos projetos básicos dos empreendimentos conforme previsto no artigo 2º do decreto 7.850 de 2012 passa-se então ao exame por tópicos dos aspectos relevantes apresentados nas contribuições recebidas durante a audiência pública primeiro o objeto da norma as áreas técnicas observaram na nota técnica 88 que algumas contribuições solicitaram que fosse esclarecido se a norma alcançaria apenas os aproveitamentos hidrelétricos que prorrogaram suas concessões nos termos da lei 12.783 e tais contribuições procedem e portanto devem ser incorporadas à norma verifica-se que a CESP sugeriu que a norma deveria abranger também os aproveitamentos hidrelétricos que não prorrogaram suas concessões a contribuição não foi aceita pela área técnica sob o argumento de que as usinas que não prorrogaram suas concessões são tratadas no artigo 8º da lei 12.783 de 2013 e não são alcançadas pelo artigo 2º do decreto 7.850 de 2002 deve-se considerar todavia que tanto a lei quanto o decreto e consequentemente a regulação a ser editada vessam matéria de política pública portanto de governo e não propriamente assunto regulatório dessa maneira diante do ofício 248 de 2013 da secretaria executiva do ministério de minhas e energia representante legítimo do poder concedente nos termos do artigo 17 do decreto 7.850 de 2012 entende-se que a norma alcance também as concessões vencidas que não foram prorrogadas então quanto ao objeto então alcança-se as concessões prorrogadas e aquelas não prorrogadas sobre a metodologia de cálculo do investimento conquanto não tenham sido apresentados propostas de metodologias alternativas para a valoração dos investimentos realizados que foi o VNR as contribuições versaram sobre aspectos acessórios ao tema foi sugerida a inclusão da modicidade da modalidade de pagamento em parcela única para a indenização observa-se todavia que a forma de pagamento como indenização ou reconhecimento da base tarifária é matéria de competência exclusiva do poder concedente nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º do decreto 7.850 e não será tratado nessa norma nesse regulamento a maneira que será processada a indenização o objetivo nosso é apenas quantificar o valor a ser indenizado algumas contribuições propuseram que o pagamento das indenizações pudesse ocorrer também por incorporação dos reajustes tarifários as áreas técnicas informaram que a base tarifária somente poderia ser revista nos processos da revisão haja vista que nos reajustes não haveria alteração mas mera atualização das tarifas assim recomendaram que a contribuição não deveria ser acatada nada obstante considera-se que a decisão tem caráter de política pública portanto de governo e não propriamente regulatória dessa maneira o texto da norma foi alterado de forma a permitir a incorporação das indenizações nos processos tarifários tanto no reajuste como na revisão e o poder concedente é quem tem a competência que vai definir os participantes da audiência pública sugeriram também além da correção pelo IPCA fosse prevista a remuneração da indenização pelo UOC quanto a esse ponto as áreas técnicas reforçaram o entendimento inicial e destacaram que a norma pretendia apenas definir o valor do investimento a ser reconhecido e indenizado não a forma de pagamento e o critério de remuneração observaram na nota técnica 88 que essa seria a competência do poder concedente com que se concorda e como não foi delegado o anel não lhe caberia disciplinar a matéria entende-se que as áreas técnicas tem razão consequentemente deve ser suprimido os parágrafos terceiro e quarto do artigo segundo da minuta que foi submetida à audiência pública porque não é isso o escopo objetivo dessa norma conceito de bens reversíveis o que foi demandado aqui na tribuna que se ficasse claro o que seria bem reversíveis e o artigo terceiro da norma com seus respectivos parágrafos ele se propõe a delimitar o que seriam os bens reversíveis o conceito de bens reversíveis e o da abrangência dos investimentos a serem avaliados pela anel são os pontos mais relevantes da norma ora analisada o conceito de bens reversíveis utilizados na minuta de resolução submetida à audiência pública foi obtido pela compreensão combinada do artigo 18 da lei 9.427 e do artigo 36 da lei 8.987 o texto proposto foi o seguinte os bens reversíveis de que trata essa resolução são aqueles utilizados exclusivamente e permanentemente para a produção de energia elétrica cujos investimentos foram realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido grande parte das contribuições aconselharam acrescentar a expressão direta e indiretamente ao texto proposto no capítulo do artigo 3º da minuta de resolução submetida à audiência pública a proposta foi baseada no artigo 44 do decreto 41 019 na verdade foi o artigo 44 do decreto 41 019 que fundamentar o pleito dos agentes esse artigo assim dispõe que a propriedade da empresa de energia elétrica em função do serviço de eletricidade compreende todos os bens e instalações direto ou indiretamente concorram exclusiva e permanentemente para a produção transmissão transformação e distribuição de energia elétrica as áreas técnicas da ANEL destacaram que o artigo 44 do decreto 41 019 57 relacionou os bens de propriedade das empresas de energia elétrica e não os bens passíveis de reversão ou seja os bens reversíveis com efeito nem todos os bens de propriedade da concessionária da permissionária do autorizado de serviço de instalação de energia elétrica são necessariamente vinculados aos serviços de energia elétrica nem todos os bens são pois reversíveis assim por observar a lei 9427 de 96 entende-se que não há margem legal para aceitar a contribuição não obstante a rejeição da proposta a diretoria colegiada considerou adequado apresentar na norma o conjunto de bens passíveis de serem considerados como reversíveis e é o que consigna o parágrafo primeiro do artigo terceiro da resolução que está em julgamento e ela se dispõe quais seriam os bens passíveis de serem reversíveis o conjunto de itens de infraestrutura comuns à usina tais como reservatório barragem tomada d'água condutos canais vertedouro comportas casas de comando além dos equipamentos de geração como turbinas geradores transformadores serviços auxiliares relacionados ao sistema de transmissão de ter esse restrito da mesma forma considerou-se pertinente fixar os bens não passíveis de reversão a saber os bens administrativos tais como móveis utensílios veículos terrenos edificações urbanização e benfeitorias quanto a abrangência dos investimentos a serem considerados pela ANEL a minuta que foi submetida à audiência pública estipulou a análise apenas dos investimentos realizados após a implantação do empreendimento ou seja após a entrada em operação comercial da última máquina alguns agentes do setor entretanto sugeriram fossem aceito e calculado todos os investimentos realizados inclusive aqueles que não constam do respectivo projeto básico do empreendimento na nota técnica 88 nota técnica conjunta as áreas da técnica da ANEL manifestaram entendimento no sentido de que o decreto 7.805 fixou que o projeto básico seria o parâmetro adequado ao cálculo da indenização a ser pago ao empreendimento que prorrogasse sua concessão e por entender que a lacuna relativa aos investimentos realizados ao longo da concessão para a garantia da continuidade e da atualidade do serviço concedido teria sido suprimida com a edição do decreto 7.850 de 2012 as unidades organizacionais entenderam que a norma deveria alcançar apenas os investimentos realizados após a entrada em plena operação comercial dos empreendimentos destacaram que as eventuais alterações à vida após o projeto básico caso consideradas cabíveis deveriam ter sido tratadas quando do próprio estabelecimento valor inicial da indenização não obstante o entendimento das áreas técnicas há de se considerar que o Ministério de Minas e Energia mediante o ofício 248 de 2013 solicitou que fossem consideradas adequações efetivamente realizadas entre o projeto básico e a entrada em operação comercial da última unidade geradora exclusivamente no que se refere às instalações do empreendimento de geração de energia elétrica desse modo por considerar que o Ministério representa o poder concedente e ainda o caráter de política pública da matéria entende-se que a resolução deve contemplar a solicitação do Ministério ou seja a norma que foi submetida à audiência pública contemplava a indenização daqueles benfeitorias feitas entre a operação comercial da última unidade até 31 de dezembro de 2012 e agora esse universo ele é ampliado para contemplar os investimentos feitos entre o projeto básico do empreendimento que foi o que fundamentou a indenização até 31 de dezembro de 2012 esse foi o grande avanço aqui na audiência pública um avanço substancial na norma documentação a ser aceita pela ANEL para comprovação dos investimentos então agora a ANEL cabe operacionalizar esses investimentos para que sejam precificados no tocante aos tipos de documentos que poderão ser aceitos pela ANEL para análise a premissa utilizada pelas áreas foi a de não limitar a comprovação de investimento realizado assim de modo geral as áreas técnicas recomendaram o acolhimento de todas as contribuições relativa à documentação caberá a ANEL julgar a suficiência da comprovação realizada adicionalmente registra-se que por se acatar a recomendação ministerial de inclusão na norma de diferenças entre o projeto básico e o empreendimento efetivamente implantado foi prevista na norma a documentação necessária a comprovação dos investimentos realizados naquele período então o extrato do projeto executivo ou o S-Built contendo as informações de material equipamento hidromecânicos e eletromecânicos serviços e os desenhos com abrangências equivalentes ao do projeto básico relatório apresentando as diferenças entre o projeto básico fornecidos no termo do artigo décimo do decreto 7.805 de 2012 e o projeto executivo e o então chamado S-Built quantitativos itemizados no modelo do orçamento padrão eletrobrás referente ao projeto executivo construído aqui é importante senhores diretores chamar aqui a atenção que os quantitativos são apenas itemizados apresentada a relação de quantitativos de bens o valor vai ser vai ser feito nos mesmos moldes do que foi calculado a indenização por considerar o aumento da abrangência da proposta original submetida a audiência pública com a inclusão dos documentos que deverão ser produzidos pelos agentes setoriais entende-se que o prazo de 31 de dezembro de 2013 não será suficiente para a preparação de toda a documentação a ser entregue a NEL tendo em vista que a norma está sendo apreciada agora dia 19 de dezembro assim propõe-se que os agentes apenas manifestem até 31 de dezembro o interesse no recebimento do valor relativo a parcela do investimento vinculado a bens reversíveis devendo encaminhar os respectivos documentos comprobatórios da realização dos investimentos em até 180 dias após o protocolo da respectiva manifestação e aqui sobre a questão da auditoria algumas contribuições recomendaram que a realização do inventário por auditoria independente para confirmação dos quantitativos fosse caracterizada como opcional a critério da ANEL sugeriram ainda que os custos encorridos com a auditoria fossem ressarcidos as áreas técnicas propuseram aprovação de tais contribuições no que se julga pertinente observando que o ressarcimento deverá ser incorporado ao processo de revisão tarifária e não ao pagamento da indenização conforme sugerido justifica-se a decisão pois tais custos não são investimentos passíveis de indenização destaca-se que alguns agentes solicitaram a consideração dos investimentos realizados após 31 de dezembro de 2012 e o pleito não foi acatado pois extrapola aqui o escopo da norma por sinal o ministério já editou uma portaria dispondo sobre o tratamento dado a esses investimentos após 31 de dezembro de 2012 portaria agora de novembro e as principais modificações na minuta de resolução submetida à audiência pública aqui eu estratifico o que estamos alterando e aqui por isso que apontei no início a leitura da fundamentação o quanto agregou valor a norma a essa audiência pública temos o seguinte então como resultado das contribuições acatadas e das reflexões produzidas durante a audiência pública 92 de 2013 enumera-se as principais modificações no artigo 1º foi esclarecido então que a norma abrangeria tanto aproveitamento que prorrogaram a concessão quanto aqueles que não a prorrogaram no artigo 2º foram suprimidos os parágrafos 3º e 4º tendo em vista que não compete a ANEL o dispôr sobre a atualização e critério de pagamento do montante a ser ressarcido no artigo 3º foi incluída a indicação dos bens passíveis e não de reversão de maneira clara e objetiva no artigo 4º foi incluída também a previsão de manifestação até 31 de dezembro de 2013 quanto ao interesse do recebimento do valor relativo a parcela de investimento não associado ao projeto básico do empreendimento sendo que os documentos comprobatórios fossem apresentados em até 180 dias do protocolo da intenção da ANEL e também foi incluído no artigo 4º os documentos para comprovação de novos investimentos o artigo 5º foi caracterizado como opcional a critério da ANEL a elaboração de inventário por auditoria ou seja a faculdade da ANEL exige auditoria já não é uma regra se entendermos pertinente vamos exigir auditoria e essa auditoria o custo da auditoria vai ser ressarcido mas não na forma da indenização mas no processo tarifário e no artigo 6º foi incluído o dispositivo informando que investimentos em bens irreversíveis cuja entrada em operação ocorreu após 31 de dezembro de 2012 serão tratados nos termos do parágrafo 6º artigo 1º da lei 12.783 de 2013 passo ao dispositivo a partir de tais argumentos do que constam no processo nº 48.500.0037.17.2013 dígito 21 voto pela emissão de resolução autorizativa como a minuta anexa a fim de estabelecer os critérios e os procedimentos para o cálculo da parcela de investimento vinculado aos bens irreversíveis ainda não amortizados ou depreciados não associados ao projeto básico de aproveitamentos hidrelétricos nos termos do artigo 2º do decreto 7.850 de 30 de novembro de 2012 é o voto em discussão é que talvez André fosse talvez lá no ato tenha mas eu não estou com ele aqui é importante fazermos aquela mesma não mas esse aqui só vai compor a base de remuneração não ele poderá ser indenizado também não isso aqui é só compor a base não mas aí na verdade é como ele vai apresentar e do que ele vai apresentar eu sei não não eu sei a minha preocupação mas eu acho que não se aplica aqui é aquilo da transmissão que nós discutimos que na na hora que a ANEL validar o valor que será objeto de reconhecimento para deixar claro que ali não estão imputidos os tributos pertinente sua observação de fato tinha me passado despercebido assim como fizemos naquele regulamento da transmissão deixar claro que o valor que aqui está sendo calculado ele não contempla tributos nesse sentido vou acrescer essa essa contribuição aqui no dispositivo bem levantado bem oportuno essa sua observação bem aqui o que me resta falar que Deus ilumine quem vai fazer porque isso aqui vai dar uma trabalheira eu vejo os dois ali bem animados por sinal e sua equipe bem animados eles estão bem isso aqui tanto a empresa que vai ter essa responsabilidade de apresentar o pleito porque estamos falando de empreendimento com um longo período de operação essa esse aperfeiçoamento que foi dado aqui que eu acho que está no campo inclusive da melhor caracterização porque lá atrás se convencionou chamar de projeto básico mas não era essa exatamente a ideia o projeto que foi executado o projeto que foi implementado aquela era a ideia essa aquele que foi implementado lá na partida que já em tese teria sido objeto lá de apuração lá pela EPE e agora viria o que complementou o que foi alterado do empreendimento a partir da entrada em operação mas essa melhor precisão aqui ela é oportuna porque pode ser que o termo projeto básico não seja bem compreendido mas isso aqui realmente de fato brincadeira da parte vai ser um belo desafio porque aí é cada obra e cada obra tem as suas características realmente é um grande trabalho aliás até não ia falar mas não posso perder a oportunidade a minha divergência da 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 na renovação de concessão aí quem me acompanha sabe que eu sempre defendi que toda concessão de geração deve ser renovada menos que o gerador esteja prestando serviço não adequado e na minha filosofia o valor do preço da energia é aquilo que custa por exemplo hoje é 303 reais por megawatt hora mas na medida que eu passo para o custo contábil é outra filosofia de calcular esse custo então o que vai ser renovado e o que ainda é objeto de depreciação não foi objeto de depreciação tem que ser indenizado e a indenização deve ser calculada de forma correta isso dá muito trabalho porque na minha compreensão a renovação de concessão mantido o preço do mercado ninguém teria direito a qualquer tipo de indenização nenhuma dessas empresas porque em 98 quando alterou a lei que passou a ser livre negociação todo mundo já teria como incorporar nos seus preços tudo isso o valor de todos esses ativos inclusive o que está se fazendo novo mas como mudou passa a ser o custo agora é contábil com a tarifa menor então eu acho que o valor da depreciação tem que ser correto mas eu espero que mais na frente no futuro alguém faça a conta se a eu pesquisei aqui rapidamente na internet o grupo Aratabrai reclama a indenização deveria ser então de 12 bilhões foi só 5 aí eu olhei rapidamente quanto é que os outros reclamam aí dá mais em torno de 6, 7 bilhões portanto 18 bilhões que deveria receber em valor presente agora aí calculei a receita com o preço de mercado que eu serei em 30 anos 150 reais por megawatt de hora receita anual e a receita agora com a cota só que nessa receita inclui o custo para o consumidor que é o custo das cotas um caso dá 13 bilhões a receita de todo mundo e no outro das cotas dá em torno de 8 vírgula poucos bilhões calcula os valores presentes correspondentes vocês vão ver que a vantagem para o consumidor final de 30 anos não chega a 2 bilhões e meio de toda a mudança que foi feita se a depreciação for feita como eles estão exigindo deu uma vantagem muito pequena para uma confusão que foi muito grande claro que alguém inclui na conta eu vi outro dia no jornal alguém dizendo que as empresas que não renovaram concessão só em 2012 13 parte de 14 vai ganhar nesse período que ganharia em 20 anos porque o preço de esporte está muito elevado e ela estaria descontratada mas a conta não é bem assim porque vai ter período também de preço mais baixo então entraria nessa mesma conta ou seja provável que o resultado no longo prazo seja o mesmo é só fazer a conta utilizando a mesma taxa de juros alguém na frente vai fazer brincadeira a parte só deixar claro aqui que o o universo a ser calculado está muito bem claro e delineado na norma então quando do momento da indenização o governo avaliou os bens do projeto básico e agora o que a NEL está fazendo é avaliar esse ajuste entre o projeto executivo e o projeto básico não é bem feito a qualquer momento nem exatamente o que foi construído aqui é um ato regulatório que vai adotar os bens do projeto executivo as empresas vão apresentar que o projeto executivo vai ser excluído dessa base do projeto executivo aquilo que foi indenizado no projeto básico esses bens remanescentes acrescidos daquilo que foi implementado até 31 de dezembro de 2012 de acordo com a norma que está sendo posta a votação aqui hoje serão passíveis de indenização deixando claro a observação do doutor Romeu de que o VNR então em nenhum momento contempla a incidência de imposto e tributo eu só queria fazer uma observação nisso que você colocou doutor André é que na verdade o nome projeto básico na verdade o que vai ser indenizado é a partir daquilo que já foi entregue lá na EPE que alguns podem não ter entregue projeto básico pode ter entregue outro tipo de projeto então é a partir daquilo que já foi indenizado porque senão fica não pode se ater só o nome projeto básico exato cada usina quando obteve sua indenização ela entregou um documento na EPE e agora o que se vai a agência se propõe seguindo uma política pública do governo a calcular é os bens e os ativos do projeto executivo segregados o que foi entregue na EPE já foi indenizado e o que foi então aperfeiçoado entre esse momento até 31 de dezembro de 2012 esse seria o nosso bem delineado universo é eu só o comentário que eu faria é só um registro na verdade que eu desde que participei das discussões que para a elaboração desse regulamento e eu insisti sempre com as áreas que eu acho que é esse regulamento ainda que a gente dedicasse um tempo a maior era a oportunidade da gente ser mais exaustivo de definir quais os itens vamos dizer assim que são elegíveis para fim dessa indenização porque acho que sempre seria mais fácil ainda que seja um belo desafio definir isso a nível de regulamento do que enfrentar essa discussão projeto a projeto por mais delineado que já esteja aqui por isso que eu fiz essa brincadeira essa pretensão que o doutor Edivaldo colocou que as empresas tem de indenização certamente quando apresentar a conta ele vai fazer um esforço para aproximar disso mas com certeza na hora de ser validado vai ficar bem distante disso eu acho que essa que é a grande disputa que o regulamento se ele tivesse sido possível avançar no sentido de ser mais exaustivo no sentido de elencar quais os itens que seriam passíveis de indenização mas claro conceitualmente está bem delineado como foi colocado mas cada usina é cada usina cada usina vai ter as suas questões para ser discutida então por isso que eu fiz essa brincadeira que o pessoal vai ter um belo trabalho aí pela frente e muito trabalho bem em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu pela emissão de resolução com a finalidade de estabelecer os critérios dos procedimentos para cálculo da parcela de investimento vinculado a bens reversíveis ainda não amortizado ou não depreciado não associados ao projeto básico de aproveitamento hidrelétrico nos termos do artigo segundo do decreto 7.850 de 30 de novembro de 2012 e estou lendo aqui uma versão que o Dr. André me passou então ressalta-se que o VNR utilizado na valoração da base de ativos não foi ajustado para contemplar a incidência dos impostos sobre eventuais ganhos de capital na valoração da base em face do valor contábil que é a mesma linha lá da transmissão próximo item E aí Obrigado.